Essa indicação, número 110 de 2023, trago ela oficialmente, eu coloquei apenas para o gestor, prefeito, a secretária de assistente social por causa dos estudos que vai ter das pessoas de situação vulnerável e da nossa secretária de infraestrutura e obras. Mas lembrando que a gente pode estender ele também, essa indicação aí, ao nosso secretário do meio ambiente, ao qual requer também um trabalho realizado por eles. Busco nesse momento, Luiz, uma forma de colaborar não só com as pessoas que estão em situação vulnerável, que não têm um recipiente adequado para colocar o seu lixo doméstico, no caso aqueles tambores de 100 a 200 litros, mas também colaborando com os nossos coletores, servidores, garis, que trabalham no caminhão recolhendo lixo, ao qual ficaria melhor até mesmo para eles realizarem essas coletas. E sabemos que temos animais soltos na rua, os cães mexem nos lixos, no dia das coletas eles colocam para fora e aquilo ali acaba sujando as ruas e avenidas, causando mais transtorno ainda para todos os munícipes, porque não é todos os dias que estão passando as varreções naquela rua. Então, no intuito de colaborar, principalmente com a saúde das pessoas que buscam aí, de alguma forma, colocar o seu lixo num recipiente adequado, existem pessoas de situação vulnerável que não têm esse tambor de lixo adequado. E há um momento atrás, vamos passar um pouco aí, vários anos atrás, existiu essa doação de tambores. Então, se pudesse, de alguma forma, contribuir um estudo relacionado, juntando todas as secretarias, para realmente dispor para cada qual pudesse ter realmente um local adequado, e pensando principalmente na saúde de todo o familiar que tem aí nas suas casas. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.